Na Travessa Nicarágua, no bairro América, uma árvore está tirando o sossego dos moradores. Ela existe há 18 anos e há muito tempo não é podada. Os galhos já estão emaranhados na rede elétrica e o medo da vizinhança é que a árvore caia e cause algum tipo de acidente. Chamado pelo povo, o repórter Cláudio Rocha foi ouvir a comunidade. É bronca na tela do balanço. O Balanço Geral está aqui na Travessa Nicarágua, no bairro América. Os moradores estão preocupados com essa árvore de cerca de 5 metros de altura e tem 18 anos. Os moradores preocupados porque ela ameaça desabar. Vou falar aqui com um dos moradores, o Jadson. Jadson, a preocupação realmente é que a árvore ameaça desabar realmente. Isso. O pessoal se juntou, me chamou para a gente fazer um vídeo para o Balanço Geral. Chamar vocês para ver a situação dessa árvore. Eles já foram procurar o setor responsável, só que disse que daqui a três meses. Se daqui a três meses for esperar, a árvore vai cair na casa das vizinhas, que está o problema aqui. Os moradores disseram que se caso essa árvore desabar e queimar qualquer aparelho da casa, vai ser responsabilizada a dona da árvore. Os moradores procuraram que órgão? O IBAMA, o corpo de bombeiro, a SEMA, né? A SEMA, o corpo de bombeiro, esteve aqui, disse que não ia cortar, só com... Se acontecesse alguma tragédia. Então, vamos esperar que aconteça uma tragédia para vir cortar. Aí fica complicado, né? Inclusive, os fios passam pela árvore. Exatamente. Você vê aí que os fios ficam entre a árvore. Se essa árvore prender para o lado de cá e torar um fio desse aí e passar uma pessoa na hora. É complicado, né? Ok. E agradecendo ao Jadson, a árvore fica bem em frente à casa da dona Luzia. Vou conversar aqui com a dona de casa, dona Luzia. Então, a árvore já começa a apresentar alguns danos aqui na casa da senhora, inclusive a raiz quebrando a calçada. A calçada, o vaso sanitário entupido. Tem mais de ano que já estou sofrendo com isso. E já tem mais de seis meses que eu fui na Insurbe, pessoalmente. Ligo, mandaram eu ir na SEMA, já peguei a autorização para cortar, mas eles mandaram aguardar mais uns três a quatro meses. E os vizinhos agora foram quem resolveram chamar vocês para ver se dá uma solução para a gente, né? A senhora quer que corte o mais rápido possível. O mais rápido possível, porque não posso nem fazer particular. Uma que eu não tenho condições, que eu tenho que pagar uma empresa para levar os entulhos. E outra que corre o risco por causa dos fios, né? Quem vier cortar pode ser que tenha um choque eletrocutado, não é isso? Se desabar, inclusive, pode acontecer uma tragédia. E os vizinhos já estão dizendo, se a árvore vier a cair e ser prejudicado nos eletrodomésticos, as coisas, né? Eu vou ter que pagar. Eu não posso. Não é isso? Ok. Agradecendo também a dona Luzia, portanto, essa árvore de cerca de cinco metros aqui na Travessa Nicarágua, causando uma dor de cabeça aos moradores aqui da comunidade. Cláudio Rocha, para o Balanço Geral. Sete horas e dezoito minutos. Nós vamos encaminhar para a Insurbi e também para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para fazer a poda de uma árvore. Você pedir três meses à população, me parece que é um pouco demais. E aí E aí